Diariamente, muita energia chega ao planeta de forma gratuita e limpa. Os raios solares, além de trazerem a luz e o calor essencial para a vida na Terra, podem gerar energia, tanto na forma de calor quanto de eletricidade. A eletricidade produzida diretamente a partir da luz solar é chamada de fotovoltaica, que é o casamento de duas palavras, foto, que significa luz, e voltaica, que vem da palavra volt. A maneira mais tradicional de fabricar uma célula fotovoltaica é com fatias super finas de silício. O silício é o segundo elemento mais abundante da face da Terra. A eletricidade produzida nas células vai para um equipamento chamado inversor, responsável por deixá-la com as características da rede elétrica. Quando o sistema é instalado em edificações, a eletricidade solar pode ser usada nos eletrodomésticos e lâmpadas. O que não for consumido no local poderá ser lançado na rede elétrica. Além do baixo impacto ambiental na instalação, sistemas fotovoltaicos oferecem diversas vantagens para a rede elétrica, como a redução de perdas em transmissão e distribuição de energia, já que a eletricidade é consumida onde é produzida. Edifícios com tecnologia fotovoltaica geram mais eletricidade nos momentos de maior demanda no Brasil, já que usamos muito ar-condicionado justamente quando há mais sol. Pela sua grande modularidade, os painéis podem ser rapidamente instalados, aumentando a geração em uma mesma área. A radiação solar no Brasil é abundante e possuímos uma das maiores reservas de silício do mundo. Isto faz com que nosso país seja um local privilegiado para uma indústria fotovoltaica, gerando empregos, retorno em impostos pagos e benefícios para a nossa rede elétrica. Quer saber mais sobre eletricidade solar? Visite nosso site, americadosol.org. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti